Fala aí, Hermanitos! Como vocês estão aí nessa tarde de sábado, passando raiva pra caramba na Weekend League? Não se estresse, os Tots estão chegando e pelo menos a gente vai ter mais conteúdo interessante pra fazer além de jogar, né, cara? Hoje tivemos aqui no Fifão dois, na verdade um DME e um desafio, cara. Você completando esse desafio que é bem semelhante ao desafio que rolou ontem. Bem, vocês vão ganhar um pacote de cinco jogadores ouros raros da La Liga, né, velho? Acho que é isso mesmo, ontem foi da Premier League, hoje é da La Liga, hoje é da Premier... Na verdade, hoje é da Premier, né, velho? Então você tem que jogar oito, marcar oito da desassistência, bem de boa de fazer, né? Mas na minha opinião é um pouco chato de se fazer perante o tanto de jogos que vocês têm que fazer. Tipo, assim é de boa, mas o retorno, né, cara? É um retorno muito pequeno, na minha opinião, em relação a tudo que vocês têm que fazer aqui, então. E além disso, recebemos também mais um DME, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, nesse momentito, tá? E a gente teve o anúncio da carta do TOT lá também, rapaziada, os TOTs lá também, né? Desafio da Bundesliga, galera. É bem de boa de fazer isso aqui, vai durar por dois dias. Eu recomendo que vocês façam aqui, único e exclusivamente você que tem um time da Bundesliga. E aí vocês vão fazer esse DME, mas você não vai só fazer esse DME e sair abrindo feito louco, não. Então, você vai fazer esse DME e vai guardar pro dia que vier o elenco TOTs da Bundesliga, tá, rapaziada? Você já vai começar a farmar os seus pacotes desde agora, então. Eu vou abrir aqui pra vocês verem que não é tão difícil de se fazer, tá? Vou mostrar o investimento que vocês podem fazer também, baseado nisso aqui, ó. Vocês vão precisar de dois jogadores da Alemanha, vocês não vão ver porque tá embaixo da Facecam. Tem que precisar aí também, né? Tem que precisar, foi muito bom. Vocês vão precisar também de jogador da mesma liga, no máximo 6, raro exatamente 11, cara. Então, aqui tá bem de boa de se fazer, né, velho? Não tem muito segredo, vocês vão fazer isso aqui. Vocês podem colocar os jogadores que vocês têm no clube. Eu vou mostrar uma mais barata pra vocês também aqui, antes de finalizar o vídeo. Vocês podem ficar tranquilos, mas eu recomendo mais que você realmente faça. Pra quem tem time da Bundesliga, tá, galera? Pra quem não tem, é muito melhor gastar os seus jogadores raros lá no elenco da Premier League, que foi aquele que saiu ontem, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui também, pra quem não viu o meu vídeo de ontem. Eu acho que aqui é uma opção muito melhor de vocês estarem depositando as esperanças de vocês pra quem joga o Premier League, né, mano? Aqui vocês vão precisar de caras da Inglaterra, né? De jogadores ingleses, então. E aí, galera? A gente sabendo já que tá vindo desses todos os dias, o que a gente pode fazer, cara? A gente pode fazer um investimento bem da hora nisso aqui. Já veio da Premier pedindo inglês, já veio da La Liga... Da La Liga não vem ainda não, né? Na verdade, já veio da Premier pedindo inglês e da Bundesliga pedindo alemão. Então, o que que tá faltando, galera? Pensa com o Paik, o que que tá faltando? Tá faltando Ligue 1. Então, vocês vão, podem comprar aí jogadores franceses raros. Pode comprar francês da Ligue 1. Falta também Série A Team. Vocês podem comprar italianos raros, tá? Também aí de qualquer overall. Não tá pedindo overall nem nada. E vocês podem comprar jogadores da La Liga, né? Espanhóis raros. Somente espanhóis, somente franceses e somente também aí, então, jogadores franceses. E vocês vão pagar ali no máximo 700 coins, tá? E o filtro aqui, rapaziada? Vocês colocam aqui o máximo de comprar já, né? Coloca aqui a posição, pode ser zagueiro, qualquer um ou outro. E coloca aqui a nacionalidade. E vem aqui e vai tentando sniper, tá? Então, essa é a tradezinha que dá pra fazer aqui com esses D&Es que estão chegando, tá, galera? Você vai comprar ali por 700 e vai vender ali no mínimo por 1.000, 1.200 coins de uma forma bem tranquila, bem tranquilinha, tá? Sem muito segredo, sem muito segredo. Pra você filtrar, vocês podem filtrar tipo assim, ó. Coloca aqui 650 e aqui embaixo 700. Vai dar pra filtrar aqui tranquilo, ó. Aparece aí, ó. Borja Valeira 700, Pozoela 700, tá? Façam esse filtro aí, então, que vocês vão conseguir de boa aí pegar, ó. Mais Pozoelo. Só ouro raro, tá, rapaziada? Só ouro raro, ó. Mais Pozoelo aí. E aí, vocês podem ir inventando. Colocar a posição, qualquer coisa. Vim aqui também investir em jogador francês, né? E fazer aí, então, e listar amanhã, cara. E aí, vocês estão vendo que tá vindo um de cada dia, né? E aí, vocês escolham aí um, a escolha de vocês, realmente. Não sei aí qual que vai ser, né? Moço, então, você pode investir em todas as três, porque com certeza vai vir, como eu falei pra vocês já. E é isso. Agora eu vou mostrar a resolução mais barata do momento. Mas antes disso, quero mostrar a cartinha pra vocês, né, cara? Vamos sair do teammate aqui e entrar novamente pra vocês verem aí que o design realmente tá muito, 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 muito top, tá, galera? Realmente o design aí tá bem da hora. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O design da carta tá aí. Tá bem bonitona mesmo, né? Tem uns azulzinhos ao redor delas, não mostraram ainda o fundo da carta, devem mostrar amanhã. Mais novidades sobre o TOTS, de como vai ser, tudo que vai rolar no vídeo da segunda-feira, tá, rapaziada? Rapaziada, essa resolução aqui, pra quem quiser copiar, é a mais barata do momento, tá? Então, pra vocês que quiserem copiar. E vocês estão vendo aqui que os caras alemães, ó, 1.200 coins, ai, porra. Vamos dar mais uma olhada aqui no segundo alemão, ó. Vamos ver lá, 1.000 coins, ó. Então, comprou 700, pelo menos 30, 300 coins por carta, vocês vão ganhar, né, velho? Então, é um lucro interessantezinho aí, que vocês vão conseguir fazer em uma hora bem tranquilo, sem com uma trade risco zero, né, velho? Fazendo esse DM aí também, vocês têm uma chance muito boa de tirar um TOTS, quando chegar o TOTS da Bundesliga, tá? Então, é uma chance bem legal de tirar um TOTS, porque, afinal de contas, é um pacote dedicado à liga. Então, pra você que joga com a Bundesliga, eu indicaria sim fazer, mas principalmente com jogadores que vocês têm inegociáveis no clube. Essa é a mais barata do momento, 900 PS4, 9700 no Xbox, 10500 no PC, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aí também no canal, ativa o sininho, nos siga nas redes sociais. Tamo junto, aquele abraço, isso é nóis e eu fui! Tchau! 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 Tchau!